Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com um de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos, realizando sonhos. Segundo informações da Brigada Militar, um malote de uma empresa foi roubado na tarde desta segunda-feira, 21 de setembro, por volta das 13h20 da tarde. No momento em que a funcionária de uma loja chegava a uma agência bancária atrás da Praça Rui Barbosa. Segundo informações, a vítima, ao atravessar a rua, foi surpreendida por dois indivíduos que tripulavam uma moto de cor vermelha com roupas pretas. Os indivíduos anunciaram o assalto e levaram a bolsa da vítima, que continha cartões de crédito, um aparelho celular e um malote que seria depositado. A Brigada Militar atendeu a ocorrência. Foram efetuadas buscas na região, mas ninguém foi preso. O valor do malote ainda não foi divulgado. A Polícia Civil investiga o caso. Legenda Adriana Zanotto